Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saludo com a paz do Senhor Jesus Cristo diretamente do canal EBD com você, quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical e hoje estamos iniciando a lição de juvenis, a lição de número 12, onde fala sobre a vida após o cativeiro. E o textuário da lição diz o seguinte, Os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 3. Meus irmãos, nós vamos estudar aqui a lição de número 12 da parte juvenis, a lição juvenis, onde o título é a vida após o cativeiro. E o capítulo 1 diz o seguinte, o período pós-exílico, ou seja, após o cativeiro. E o que me chama a atenção aqui, está lá até no livro de Esdras, capítulo 1, a parte B do versículo, diz o seguinte, No primeiro ano de Ciro, o rei da Péssia, o versículo todo, Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Péssia. Nós vemos aqui, o que me chamou a atenção aqui nesse versículo, é que o seguinte, Despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Péssia. Até coloquei aqui, no capítulo 1, o período pós-exílico. Despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Péssia. A Bíblia diz, nós vemos que Ciro, ele era de outra nação, adorava os deuses ali da Péssia, Mas nós vemos ali, como Deus criou todo o universo e tudo está no controle de Deus, Nós vemos que Deus, ele é o controlador de todo o universo, de toda a vida. E como Deus criou o ser humano, Deus conhece o ser humano, Nós vemos aqui que a própria Bíblia diz que Deus despertou no coração de Ciro, o rei da Péssia. Nós vemos aqui, vai aqui, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Péssia, Para que libertasse o povo. Então nós vamos estudar aqui, nessa lição. Nós vemos aqui, que a destruição do Reino do Norte, Aconteceu pela Síria, lá em 722 a.C. Nós vemos que os israelitas de Samaria, Como está escrito aqui, os israelitas de Samaria, Nós vemos que era por costume do Império Assírio, Nas cidades que eles reconquistavam, Eles pegavam e misturavam o povo de outras nações. Então ele trouxe o povo, quando ele destruiu ali a cidade de Samaria, Ele levou muitos cativos, muitos perderam a vida, E a cidade ficou destruída. O que é que o Império Assírio fez? Ele trouxe pessoas de outras nações, Para habitar ali em Samaria, no Reino de Israel, Para que o povo se misturasse, se casasse um com o outro, Vivessem no meio dele, para evitar aquele pensamento de nacionalismo, Para que no futuro eles não viessem a querer, Como é que eu posso dizer? A querer criar um motinho, Para que eles viessem a se libertar. E essa miscigenização, A miscigenação do povo, De judeus, De israelitas, De israelitas, Com o povo de outras nações, Nós vemos aqui, A miscigenização com outros povos, De outras nações, Aconteceu que, Eles ficaram conhecidos como uns samaritanos, Ali na cidade de Samaria, E nós vemos aqui, Que após o povo judeu, O povo judaico, Ser libertado, Que eram os judeus, Que era o Reino do Sul, For levado pelo Nabucodonosor, E da Babilônia, Cativo para a Babilônia, E quando a, Nós vemos, Quando o povo é liberto, Os judeus do Reino do Sul, Eles voltam para Jerusalém, E quando eles voltam para Jerusalém, Eles não reconhecem os samaritanos, Como o mesmo povo, Ali após a divisão, Porque eles se misturaram, Se deram em casamento uns com os outros, Com o povo de outras nações, Com outras culturas, Então os judeus, Por isso que até nos dias de Jesus, Tinha essa rivalidade, Entre os judeus, E os samaritanos, Os judeus não, Não reconheciam os samaritanos, Como os judeus puros, Podemos assim dizer, Como um povo, Como descendentes ali das tribos, De Israel, Porque eles se deram em casamento, Com outras nações, Então tinha essa rivalidade, Até que Jesus, A mulher samaritana, Falou para Jesus, Aí Jesus disse assim, A resposta de Cristo, Que os verdadeiros adoradores, Adorarão em espírito, E em verdade, Não importa a nacionalidade, Não importa a região, A cultura, Mas importa que os verdadeiros adoradores, Adorem a Deus, Em espírito, E em verdade, Então Cristo, Ele quebrou, Essa barreira, Ali, Que separava os judeus, Dos samaritanos, Que a salvação, Vem dos judeus, Que era Cristo, Mas essa salvação, É para todos, Para todo aquele, Que crê, Glória a Deus, Em Cristo Jesus, Vocês me perdoem o barulho, É porque, Esse horário, Que deu para me gravar, É um pouco, Barulhento aqui, A rua, Mas a gente vai, Aprendendo aqui, Então nós vemos aqui, Que os judeus, Quando eles voltam a lidar, Os judeus do reino do sul, Eles retornam do cativeiro, Eles não reconhecem, Como o mesmo povo, Ali, Os samaritanos, Então tinha essa rivalidade, Certo? Mas nós vemos aqui, Que Judá, Foi conquistada por Babilônia, Quando a Babilônia, Ainda era uma grande potência, Militar, Porém, Após a morte, Quando Nabucodonosor, Por uma profecia, Quando por desobediência, Ou orgulho muito grande, Ele passa um período, Sem estar, Na sua consciência, O seu filho, De Nabucodonosor, O filho dele, Fica à frente do reino, Após a consciência, De Nabucodonosor voltar, E ele deixar, De ter aquele pensamento, Como de um animal, Ele volta para o império, Ali, Reassume o seu governo, Após a morte, De Nabucodonosor, Nós vemos que, O neto, E o genro, De Nabucodonosor, Eles passam a governar, Ali a Babilônia, E vocês lembram, Ali no final, Do livro de Daniel, Quando o neto, De Nabucodonosor, Ele pega os utensílios, Da casa, Que era da casa de Deus, Lá de Israel, De Judá, Do templo, Para que pudesse beber vinho, Nas taças, E ali, Fazendo um tipo, Um pecado de sacrilégio, Ali com os utensílios, Da casa de Deus, Que era da casa de Deus, Lá do templo de Jerusalém, O que é um sacrilégio? Sacilégio, É quando há uma profanação, De artigos, E objetos sagrados, Que era feito, Para adoração a Deus, E vocês veem que, Ali nessa parte, Aparece uma escritura, Ali na parede, Com o homem escrevendo, Ninguém pôde interpretar, Até que Daniel, Já ancião, Ele é chamado para a interpretação, E a interpretação era, Que a Babilônia, Cairia, Só que a Babilônia, Cairia, Diante da Pérsia, Vejam que a Pérsia, Estava se tornando, Uma grande nação, E a Babilônia, Já estava deixando, De ser uma grande nação, Ainda era uma grande nação, Mas porventura, A Babilônia, Ela caiu, Diante da Pérsia, Em 539, Antes de Cristo, Então nós vemos aqui, Que a Pérsia, Ele se une com os medos, Certo? Ele se une com os medos, E dá início, Ao império chamado, Medo-Persa, Que se torna, O maior, Um dos maiores impérios, Da história, E o maior império, Da época, Então nós vemos aqui, Que eles, Vencem, Eles conquistam a Babilônia, E a Babilônia, Agora era vassala, Do império, Medo-Persa, Então nós vemos aqui, Que como foi lido aqui, No livro de Édras, Capítulo 1, Nós vemos que, No primeiro ano de Ciro, Rei da Pérsia, Certo? Tinha uma profecia, Dita por Jeremias, Que após 70 anos, O povo seria, Liberto, Essa mesma, Essa mesma profecia, Ela é interpretada ali, No livro de Daniel, Pelo profeta Daniel, E Deus, Pela sua misericórdia, Nós vemos aqui, Que Jeremias, Ele falava que, Após 70 anos, Quando o Ciro, Quando o império, O império persa, Eles reconquistam ali, Eles conquistam, Perdão, A Babilônia, Então nós vemos aqui, Que o povo, É liberto, Para se poder voltar, Para Jerusalém, Lembrando que, Jerusalém, Seria uma cidade, Vassala do império, Persa, Jerusalém estava destruído, Estava queimado, Só habitava, Só tinha, Pobres habitando ali, Mas nós vemos aqui, Que a misericórdia de Deus, Prevalecia, Então nós vemos que, Ou seja, Após 150 anos, O profeta Isaías, Ele profetiza, E após 150 anos, A profecia, Ela é, Concretizada, Ela é, Cumprida, Nós vemos que, 150 anos, Antes do nascimento, Do rei Ciro, Certo? Isaías, Ele cita, Que Ciro permitiria, O retorno, Do povo, Nós podemos ver aqui, No livro de Isaías, Capítulo 44, Versículo 26, Ao 28, Que diz o seguinte, Sou eu quem confirma, A palavra do seu servo, E cumpre o conselho, Dos seus mensageiros, Quem diz a Jerusalém, Tu serás habitada, E as cidades de Judá, Sereis edificadas, E eu levantarei, As suas ruínas, Quem diz a profundeza, Seca-te e eu, Secarei teus rios, Aí vem o seguinte, Quem diz de Ciro, É o meu pastor, E cumprirá tudo, O que é minha praia, Dizendo também a Jerusalém, Sere edificada, E ao tempo, Funde-te, Então nós vemos que, Essa profecia de Jeremias, Nós podemos ver aqui, Que ela se concretiza, Após 150 anos, E de Ciro, Nós vemos que Deus desperta, O que me chama a atenção, Nessa parte aqui, É que Deus desperta, No coração de Ciro, E despertou, Aqui como fala, No versículo 1º de Édras, Como eu já li aqui, Despertou o Senhor, O Espírito de Ciro, Rei da peste, Deus despertou, No coração do rei, Para que o rei, Libertasse o povo, Glória a Deus, Vou parar por aqui, Já já areia inicial, Capítulo 2, Aqui, Da lição, Paz do Senhor, Paz do Senhor, Eu já amizou, E aí, E aí, Eu já amizou,